Olá, gente! Estou chegando aqui para gravar esse conteúdo e dar uma satisfação aos nossos amigos e amigas de todo o Brasil sobre o estado de saúde do cantor Cristiano Neves. Alguns shows foram cancelados mesmo, né? Em função aí de fortes dores no pé em que o Cristiano Neves fez a cirurgia, né? Então isso incomodou o artista e ele acabou, né? Optando pela saúde ao invés de ir para os palcos. Eu quero aqui agradecer todo o carinho, né? Dos nossos seguidores, das nossas seguidoras de todo o Brasil que acompanha aí o canal JNTV. Estamos aí com muitas novidades para você, né? E estou dando aqui realmente essa retratação sobre o quadro de saúde do cantor Cristiano Neves. Entrei em contato com ele, mandei mensagem, não fui respondido ainda, né? Mas eu acredito que o Cristiano já está bem melhor. A nota que ele deu foi no dia 26 de junho. Nós estamos hoje dia 9. Então acredito que o Cristiano já esteja bem melhor, né? O seu quadro de saúde já está estável, né? E em breve ele está aí nos palcos anunciando. Inclusive está convidando você aí para assistir aos shows dele, né? E vai ser muito legal. Então, gente, essa questão do diabético, do Cristiano, está sempre voltando a se consultar. Isso vai virar rotina. Porque o diabético é uma doença silenciosa. Ela aparece de uma hora para a outra e acaba prejudicando a saúde do cantor. Mas nós estamos aqui para torcer sempre do nosso Cristiano Neves, né? Você que está do outro lado, você me conhece, você sabe do carinho que eu tenho, o respeito que eu tenho com o nosso cantor Cristiano Neves. Mas vamos ver o que ele disse? Uma nota no dia 26. Vamos saber o que o cantor falou? Depois do dia 26, muita coisa já mudou. Ele não está internado, viu? O cantor Cristiano Neves está apenas se cuidando. Vamos ouvir agora o que disse o cantor Cristiano Neves. Olá, gente. Beleza? Cristiano Neves. Passando aqui para mandar um abraço para todos vocês, tá bom? Hoje é 26 de junho de 2022. Passando aqui para avisar a todos vocês aí que eu não estou internado, tá? Muita gente se perguntando aí se eu estou internado. Eu não estou internado. E só passei mal mesmo. Sexta-feira fui fazer um show em Jandira. E cantando até na marra lá, porque eu estava sentindo umas dores nos pés. Praticamente no pé esquerdo, né? E dando pontadas, agulhadas. Quando foi no sábado, a tarde piorou, ficou pior. Eu ia calçar sapato, não podia calçar sapato. Então eu falei, vou ter que cancelar os shows essa semana, porque não tenho condições de não cantar descalço, né? Aí chamei o Nilson e fui para o hospital para resolver isso aí, né? Aí tomei alguns medicamentos lá na veia. Aí fiquei em observação lá mais ou menos umas 5 horas somente. Aí a médica me liberou para casa e agora estou em casa, tá? Estou em casa, não se preocupe. Graças a Deus, estou bem. Vamos remarcar aí no Varandas, Novo Varandas. Aqui em São Paulo, vamos remarcar o show lá, que foi cancelado. Foi cancelado no feijão de corda também da Enajá de Souza. A gente vai remarcar também. E desculpa aí as pessoas que foram lá me ver e não pôde me ver, tá? Muito obrigado. Desculpa aos proprietários das casas de shows. De sábado agora, vi que eu não pude comparecer, porque realmente não podia, tá? Eu não tinha condições de estar presente aí com vocês, mas a vontade era grande, né? Mas não deu fazer o quê, né? Então desculpa aí a todos vocês. Breve a gente vai estar junto aí no feijão de corda e na Enajá de Souza e no Varandas, beleza? Obrigado a todos vocês pelo carinho, pela preocupação, por tudo aí que vocês sempre tiveram pelo Cristiano Nervis, tá bom, gente? Beijo carinhoso, foi de bom e felicidades pra todo mundo. Olha, beijo aqui, satisfação. Tamo juntos, é nóis. Muito bem, gente, gostaram do conteúdo de hoje? Grande abraço do José Mildo pra você. Eu estava com o quadro de saúde piorado do esôfago, mas agora voltei com tudo, graças a Deus. Vou entrar de férias na próxima quarta-feira aqui da Rádio Cidade. Estarei viajando pro Nordeste, estarei em Natal. Só que lá em Natal também, não vou esquecer de você, vou estar sempre gravando os nossos conteúdos, vou estar sempre interagindo com o meu público maravilhoso, minhas seguidoras e seguidoras de todo o Brasil. Amo vocês!